A celebração do Teatro do Vale É o Festival Esse é o 60 segundos Esse é o Festival número 28 A peça de hoje é Águida, Taboa Companhia e Matula Teatro de Campinas Boa noite pessoal, meu nome é Samuel Wolf, sou um do ITA Estão 19 anos e estou participando aqui do Festival Que é muito bacana Acabamos de ver uma peça bastante complexa na verdade São três atrizes muito boas Que fizeram uma peça muito bacana Mas o teatro em geral está muito bacana Esse ano, minha segunda edição já Já estou vendo bastante melhor em relação ao ano passado E promete muitas coisas até o final da temporada Tá bom? Venha assistir Eu sou Verônica Fabrini Eu estou aqui no Festival com o espetáculo Águida Que é uma combinação, uma parceria da Boa Companhia com o Matula Teatro E foi aqui no Festival de São José dos Campos Que eu acho que eu diria onde começou a minha carreira de diretora Apesar de eu estar no Águida como atriz Foi com Primos aqui em 2001 Que eu acho que eu tomei coragem para dirigir E arriscar nessas de um teatro mais experimental Num teatro de um trabalho mais profundo Em cima do ofício mesmo Do teatro como ofício Não como, vamos dizer, só produto E foi muito importante ter a resposta do pessoal no festival Tanto lá, quando eu vim com Primos em 2001 Como agora com o Águida Então eu acho que é nessa conversa com o público E num festival que proporciona esse tipo de coisa Que a gente consegue se sustentar Enquanto artista independente Enquanto um pensamento de arte mais aberto E muito longe de qualquer mercado A celebração do Teatro do Vale É o Festival É o Festival É o Festival